A Vespa caçadora ou também conhecida como cavalo do cão possui sem dúvida, uma das picadas mais dolorosas do mundo, mas o mais incrível é que só as fêmeas possuem esse poderoso veneno, e isso tem um motivo, as fêmeas tem esse veneno para paralisar as suas vítimas, que são as aranhas. A Vespa tenta atacar o abdômen da aranha, que é o local mais vulnerável do aracnídeo, e precisa ferroar apenas uma única vez, já que seu veneno é muito poderoso, fazendo com que a aranha fique imediatamente paralisada, mas seu veneno não vai matar a aranha, já que a Vespa precisa que sua vítima continue viva, então a Vespa caçadora leva a aranha pra sua toca e injeta seus ovos na aranha, que irão eclodir e se alimentar da aranha viva. As larvas vão comendo a aranha, deixando apenas os órgãos vitais, evitando com que a aranha morra de imediato. Elas vão se alimentar da aranha até que tenham tamanho suficiente para sobreviverem sozinhas. Depois que os filhotes abandonam a aranha eles só se alimentam de néctar e de outros alimentos ricos em açúcar. A luta entre a Vespa e a aranha é sempre mortal, a Vespa tenta virar a aranha de pernas pro ar, pra injetar seu veneno, e em praticamente todas as vezes, a Vespa caçadora sai vencedora. Em um estudo que observou 400 disputas, a aranha ganhou apenas uma vez. Porém esse inseto não representa nenhum perigo pra nós seres humanos, a não ser que alguém esteja incomodando ou brincando com esse venenoso inseto. Segundo alguns relatos de pessoas que já foram picados pela Vespa caçadora, a dor é praticamente insuportável, fazendo com que seu corpo fique paralisado e em posição fetal, já outros relatam que sua picada é como se tivessem sendo atingidos por uma alta descarga elétrica ou até mesmo se todo seu sangue tivesse se transformado em ácido. Mesmo sendo um veneno muito forte, ele não é capaz de matar uma pessoa, e dura pouco tempo, apenas 3 minutos. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo já deixa seu like e se inscreva aqui no canal pra me ajudar. Tchau. Tchau.